Em debates contraditórios, públicos, sobre a crise econômica em Angola, há vários poentes sobre as reais causas da recente crise socioeconômica em Angola. A opinião oficial do Executivo Angolano inicialmente ignorou que a vencida do preço de petróleo no mercado internacional fosse provocar uma crise econômica em Angola. A convicção era tal que o MPRA, no Parlamento, ridicularizou a oposição política angolana que aconselhava o Executivo do MPRA a ter em conta o preço do petróleo na discussão e aprovação de hoje. Na base desta teoria, foram tomadas várias medidas. Máfras e microeconômicas. Todavia, o MPRA e o Executivo ainda não promoveram um verdadeiro debate do Alex, que nós estamos a promover aqui, que é salutar, nacional sobre causas da crise e suas soluções. Então, o que transpira para o cidadão comum são comentários em comunidade. Comentários em comunidade nos órgãos de comunicação social pública que, desagraduradamente, consideram de positivo a todas as medidas, inclusive as opostas ou contraditórias tomadas em momentos diferentes para o BNR. Estamos em presença de crise econômica ou crise da racionalidade, não sei se, entre lá, ou do Executivo. Essa é a questão. E, portanto, o economista Vicente Miquel Andrade, há alguns anos atrás, num debate realizado pela Humonga, também adotava que o comércio mundial, das isparilhas, a sua maior quebra nos últimos 80 anos, devido à desigualdade do preço no mercado internacional. E algumas matérias-primas, como o prato, o milho, o cobre, o petróleo, etc. Este facto implicaria a menor atividade econômica, o que se repercutiria sobre os tipos de consumo. Recentemente, um economista renomado da Nota Praça, numa entrevista a um dos testemunais do ano da Sobre Atenção Econômica Anual, considerava a parte da queda dos preços do petróleo, a falta de perspicácia e termosia do Executivo, envolvendo como principais causas da crise. Até aqui, pode-se considerar a queda do preço do petróleo, de mais de 100 dólares para próximos de 40 dólares, a falta de perspicácia, termosia e distração do Executivo Angolano, em relação a esta realidade cíclica, são as principais causas da crise socioeconômica em Angola. e também na reunião do Conselho da República, emergiu uma outra teoria sobre a causa da crise econômica em Angola. Esta teoria foi formulada pelo presidente da Casa CE, o Dr. Abelio Barangas, para este acadêmico que lida com a crise econômica, se deve a um conjunto de fatores conjugados, conjugar, nomeadamente, a falta de um ambiente de abertura, consertação e efetivação do consenso, dos consensos sobre as grandes questões nacionais, em responsabilidade do Executivo, que não obstante a volatilidade do preço do petróleo, não diversifica a economia nacional, tornando-a dependente do petrodólar. Falta de rigor na implantação ou na implementação dos OGS, a ausência de transparência na utilização dos recursos públicos, e negação pura e cremosa da fiscalização do exercício econômico e financeiro do Executivo, por parte da Assembleia Nacional. Promoção da exclusão social, embados políticos partidárias, e não valorização de todos os recursos humanos disponíveis em Angola, o que prima o Estado e outras racionalidades para enfrentar as crises e reduzir as assimetrias regionais. violação sistemática e propositada da Constituição e da Lei, pelos órgãos estatais, favora de interesses particulares dos agentes do Estado, e institucionalização efetiva da solução de má governação e dos desperdícios, como métodos de enriquecimento dos agentes do Estado e da unidade da FIIs. Deste modo, é justo os jovens perguntarem-se, neste fórum de novo, se estamos em presença de crise do petrodólar, crise econômica, crise de racionalidade ou crise política. Para a JPA, que nós representamos, estamos em presença do fim da picada, pois a cultura de exercício financeiro, econômico, político, partidária do regime de MPLA e do executivo do presidente José Eduardo Santos, se consubstancia, na crise de racionalidade dos principais dirigentes devido a longa permanência no poder, na corrupção, má governação, patrimonialismo, supervalorização do presidente José Eduardo Santos e do MPLA, em detrimento de Angola. Desvalorização dos cidadãos a favor da militância, político-partidária, sistemática recusa de fiscalização da ação governativa, por eles mesmos, irresponsabilidade, vaidade, desmedida, sacralização da liderança, não aposta nos setores de agricultura, indústria e hotelaria, são as verdadeiras causas da crise, cuja vencida do preço do petróleo vem apenas destapar e agudizar a dura realidade socioeconômica dos angolanos, em particular da juventude. Atendendo os inúmeros recursos humanos e naturais, sob a propriedade, os valores financeiros desviados e desperdiçados atropelam o propositário da construção da lei, a monopolização dos órgãos de produção e circulação de ideias institucionalizadas, da exclusão social da maioria, incluindo muitos do MPLA, não há dúvida de que estamos, em primeiro lugar, em presença de crise de moralidade, racionalidade e de governação no seio do MPLA e do executivo. O setor petrolífero é o imediatamente mais afetado. O setor da indústria, embora quase inexistente, os restícios que existem se ressentem bastante desta crise. Pois não há produção industrial em qualidade e em quantidade, em situação de altos preços de petróleo, no mercado nacional e de pouca capacidade de aquisição nas instituições dos cidadãos. O setor do telaria e turismo também foi afetado. Depois vê-se no dilema de subir os preços perante uma situação de pouca procura dos seus serviços e a necessidade de pagar salários aos funcionários. O setor da construção civil também, também há ressentir-se, pois, o número de obras escasseia, o Estado atrasa em pagar, o cidadão comum. O Estado atrasa em pagar, o cidadão comum se encontra num dilema de realizar obras ou comprar casa e dar de comer às crianças, cuidar da sua saúde e da educação. Portanto, o executivo está, de formas a justificar o não cumprimento das promessas eleitorais do MPLA. Ativamente, a produção agrícola, na voz dos especialistas, carece investimento por parte do Estado e de créditos por parte dos bancos. Nos campos, há menos pessoas dispostas a cultivar, a maioria está a migrar para as cidades. E os bancos nacionais ou cidadãos em Angola estão a limitar os seus créditos ao consumo e aos investimentos por falta de confiança. O cidadão também tem mais dificuldade em levantar divisas nos bancos e começa a guardar nas suas casas, o que dificulta a realização do objeto social dos bancos. Este ambiente econômico está a resultar em atrasos salariais na educação, como, por exemplo, o atraso salarial dos professores do ensino geral e secundário da província do Zaire. Está a resultar em situação de desemprego de inúmeros jovens, como são os casos de despedimento dos jovens das empresas de construção civil nas províncias de Quasar Sul, Luanda, Benguela, etc. Portanto, não há dúvidas de que a manutenção da situação de crise vai forçar a falência de inúmeras empresas, o que vai agravar a situação de desemprego, sobretudo do extrato juvenil da população angolana. Deste modo, hoje, conjugar esforços e fomentar racionalidades capazes de comandar e não apenas atenuar, como se tem vindo a fazer as cíclicas críticas socioeconômicas e políticas de Angola. E certamente, nós vamos pela ENGIS, todos, cero, cero. Obrigado.